Cerca de 350 pessoas marcaram presença em mais uma caminhada solidária a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro. Sob o lema Contra o Cancro Todos Contam, foi o quinto ano consecutivo que Vila Flor aderiu a esta causa. Esta é uma caminhada, mas não é uma caminhada, é a causa. O que é importante é a adesão das pessoas. E aí eu sou, como Presidente da Câmara, estou muito satisfeito e digo isto aqui na presença, Dr. Arthur Fernandes, representante da Liga para estes assuntos, que estou muito satisfeito porque a adesão foi grande, as pessoas vieram, porque compraram os kits, e isso é que é importante para a Liga, porque a Liga é uma instituição muito importante, porque esta doença é uma doença terrível, e só com muito voluntariado e com muito empenho de todos é que nós conseguimos que aqueles que precisam sejam atendidos. compraram muitos kits, e penso que a receita de Vila Flor vai ser muito boa. Há patrocinadores, empresas que também ajudam a esta causa, e em Vila Flor já tem algum peso. Portanto, missão cumprida. Esta caminhada solidária vai no quinto ano, e sempre com sucesso, com participação das pessoas, e com o resultado, em termos de agredição de fundos, muito bom, sempre, porque para além das inscrições, do valor das inscrições das pessoas que vêm, e de muitas que não vêm mas que se inscrevem, comprando um kit, para além desse valor há depois patrocínios de empresas aqui, de empresas de algumas firmas, de algumas empresas, sim, que dão donativos e que engrossam o valor que há angariado e que é sempre muito interessante. Ao longo de um percurso com mais de 7 km, envergando as t-shirts brancas da solidariedade, e caminhando pelas ruas da vila até ao complexo turístico do Peneireiro, estas mais de 3 centenas de pessoas contribuíram não só para angariar fundos, como também para sensibilizar a restando comunidade no combate a este flagelo. Para mim, enquanto Presidente da Câmara, é muito gratificante que o meu povo, o povo de Vila Flor, o povo da minha terra, adira desta forma. Há excelentes profissionais que são voluntários na Liga, e a Liga merece ser ajudada, porque ao ajudarmos a Liga estamos a ajudar a nós. Mas para além desta componente da agredição de fundos que é importante, há outra que é a sensibilização das pessoas para esta causa, que é uma causa de toda a gente, uma causa que diz respeito a todos, a luta contra o cancro, e funciona sempre muito bem aqui em Vila Flor, e uma vez mais este ano, cura tudo muito bem, bem organizado, e com gente que está aqui por esta causa toda unida, e portanto é muito interessante. A receita angariada com esta iniciativa, reverteu totalmente a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro, no núcleo regional do Norte. A À 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